Ana Maria, do Rótari Clube São Paulo Vila Alpina, governadora eleita 2023-2024, do Distrito 4563. Bom dia! Bom dia a todos! Eu sou a Ana Maria, governadora eleita do Rótari Vila Alpina, para o Distrito, na gestão 2023-2024. César, eu quero te agradecer imensamente de ter aceito ser presidente da nossa Comissão da Fundação Rotária para a Gestão. Eu tenho certeza que você vai bombar e vai realizar um grande sonho de todos nós notarianos, que é entender como utilizar o que a gente contribui, e que, na verdade, eu quero complementar o que o Nasser disse aqui, nós não doamos. É o que o Paulo Eduardo tem nos ensinado a entender. Nós investimos na nossa Fundação Rotária. Então, o Paulo vem fazendo esse trabalho, fez com nós, os governadores eleitos no GUETS, que é o nosso treinamento, que a gente tem que entender que nós investimos na nossa Fundação Rotária. Porque quando a gente ouve sobre um projeto desse, um retorno, que a Fundação endossa um valor que foi doado via o direct, e ainda coloca um valor a mais, então acho que não podemos ter dúvida de tudo isso que a gente pode fazer através da nossa Fundação Rotária. Como o César disse, eu sou apaixonada por projetos. Eu sou rotariana desde 2009, mas acompanho o Evaldo em Rotária desde 1996. E, depois de anos, em 2009, eu fui convidada a ser rotariana. Uma oportunidade, porque eu e o Evaldo, a gente sempre trabalhou nas comunidades. A gente chegava até em Maile Porã, em orfanatos, com as crianças. E, quando eu fui convidada para me tornar rotariana, depois da vivência que eu tive com o Evaldo, eu vi em Rotária a oportunidade de ampliar e multiplicar tudo aquilo que a gente podia fazer. Então, essa questão da nossa Fundação Rotária é uma questão da gente amar o Rotary e amar a nossa Fundação. Porque, quando a gente vive isso, ouve esses depoimentos, essas transformações que a gente consegue levar para as nossas comunidades, é uma coisa que não tem palavras para a gente explicar. E, toda vez que eu falo, eu vou ficar sempre emocionada, porque é muito importante isso na minha vida. A Recife Favela, na verdade, foi um grupo que eu conheci, trabalhando embaixo do Viaduto Grande de São Paulo, em frente à favela da Vila Prudente, numa época que eu não era rotariana. E eu iniciei alguns trabalhos junto, logicamente, com as organizações da comunidade, o SENAC, por exemplo. E levei até para o Vila Alpina, não era rotariana, mas, na época, eu falei para o Evaldo, eu gostaria de levar um projeto para o Vila Alpina, para ver se eles nos apoiam. E esse projeto começou com o conserto de uma Kombi velha, que eles conseguiram, com o motor fundido. E eu fui expor isso no Vila Alpina, não é, pastor? E o nosso querido Valdemar Arnesto, nosso governador sempre, nos apoiou, lhe apoiou, abriu as portas, e o nosso conselho do Vila Alpina também abriu as portas para a Recife Favela, que nem era Recife Favela, era um grupo de catadores, uma dificuldade enorme. Então, tínhamos enchentes, como temos até hoje, na região da Vila Prudente, perdiam tudo que eles arrecadavam, que eles coletavam. Então, foi o primeiro passo para a gente começar a fazer um trabalho com essa comunidade. Uma parte de catadores que viviam ali, moradores da favela da Vila Prudente, e o trabalho começou assim. E, com o passar do tempo, nós nos organizamos na região da Vila Prudente, através de uma rede social patrocinada pelo Senac Vila Prudente, da qual eu fui uma das fundadoras dessa rede. E, nessa rede, a gente se reunia uma vez por mês, para trocar informações sobre as organizações sociais, poder público da região, e os que quisessem colaborar para a melhoria da comunidade. E ali nasceu a ideia de cooperativas na região, porque a gente não tinha nenhuma cooperativa. E a cooperativa que a gente logo imaginou foi uma cooperativa para esses catadores embaixo do viaduto. Mas foi um processo muito longo. A gente começou isso por volta de 2010, 2011, capacitando eles, porque não adiantava a gente montar uma cooperativa para eles, se eles não conseguirem administrar o negócio, porque é um negócio. A cooperativa funciona como cada um dono da parte que produz. Então, primeiro, eles tinham que entender tudo isso, se organizarem, se estruturarem, para virarem uma cooperativa realmente. E a gente conseguiu um grupo de empresários que patrocinou na região essa capacitação. Então, foi um processo bem longo. E depois, junto com a subprefeita da nossa região, que na época era a Plotariana do Vila Alpina, a gente conseguiu, ela conseguiu, através de um convênio com a Prefeitura de São Paulo, da antiga NURB, que cuidava da limpeza urbana, cuidava, valeu outro nome, né? Cuidava da limpeza urbana, uma parceria. E, assim, foi locado um galpão para eles, que a Prefeitura marca com os custos até hoje, locação, questão de água, luz. E colocaram eles lá dentro desse galpão. E, nesse meio tempo, a gente foi trabalhando para que eles constituíssem essa cooperativa. E ganharam lá para a cooperativa, para o galpão, uma esteira usada, a Prefeitura deu essa esteira. E, a partir desse convênio com a Prefeitura, tudo que eles coletassem seria já reciclado pela própria cooperativa e os ganhos já seriam divididos entre os cooperados. E a Prefeitura, paralelamente, ficou com o compromisso também de levar caminhões das coletas, material seletivo, né? Para que eles também tivessem mais materiais para reciclagem. Envolvida com isso, envolvida um pouco com o Rotary. Aí, nessa época, eu já era rotariana. Eu pensei o que fazer via Rotary para ajudar esse grupo de catadores, né? E aí, levei para o clube a possibilidade da gente fazer um subsídio global para equipar a cooperativa com todos os equipamentos necessários. Porque tudo era feito manualmente. Eles mexiam no lixo. A única esteira que eles tinham de triagem, que é aqui, quando o lixo é jogado lá no chão, eles pegavam o lixo, jogavam em cima da esteira e iam separando. Tudo manualmente. E aí, eu sou arquiteta, então, eu fiz um projeto dentro do galpão, em todos os espaços, como que a gente faria essa colocação desses equipamentos. Contatamos uma empresa especialista, que é a Cubides, de fornecimento desses equipamentos. Elas são de Curitiba. E começamos a conversar, a estudar como é que seriam, quais seriam os equipamentos necessários, né? E que trouxesse vantagens, realmente, naquele sistema que eles faziam, que era de dar dó. A gente vê aquele grupo mexendo em lixo, separando tudo manualmente, sem equipamento de segurança, sem nada. E aí foi, a gente... Demorou realmente. Conseguimos isso, montar esse projeto, mais ou menos, um ano. Porque, além de tudo, a gente continuava a capacitação deles para poder administrar o negócio. porque não poderíamos colocar tudo isso na mão deles, sem eles terem noção como administrar. E, caminhando, caminhando, eu formatei o projeto, levei para o Rotary Vinalpina, para o nosso conselho, e o conselho aprovou, darmos sequência, e equipar o galpão com os equipamentos. Então, esteira... Além da esteira, que eles já tinham mais uma esteira de triagem, furnis de elevação, que o lixo já chega com o caminhão, ou com as carriolas jogado, fizemos umas adaptações, o Evaldo até ajudou a coordenar, do próprio espaço, algumas obras necessárias, que foram financiadas pelo Rotary Vinalpina, porque, como disse o Nasser e o Fernando, nós não podemos fazer obras com o valor dos subsídios, não é permitido. Então, na época, a gente, o Vinalpina se uniu e a gente financiou as obras necessárias. Então, o caminhão chegava, jogava já o lixo naquele vão que a gente fez, o buraco lá, organizado, estruturado, e já tínhamos um funil de elevação que já levava esse lixo para as esteiras. Então, eles já não precisavam mais ficar mexendo no lixo manualmente para colocar na esteira. da esteira de elevação já para a triagem, com os bags em volta, para eles poderem, já colocando todo o material reciclado, e, no final, já uma esteira que recolhia o lixo residual não reciclado. Então, a gente minimizou imensamente todo aquele contato direto que eles tinham com o lixo diretamente. Acontece que, exatamente de novo o que falou aqui o Nasser, quando a gente propõe o valor do projeto, na época, a gente colocou um valor de 50 mil dólares, isso foi em 2014, colocamos 50 mil dólares para a Fundação Rotária para fazer esse projeto. Inicialmente, a gente tinha que fazer um link com uma ênfase, que é uma das obrigatoriedades de apresentar um projeto para a nossa Fundação, e, na época, nós definimos que essa ênfase que a gente utilizaria para esse projeto seria de desenvolvimento comunitário, porque a gente não tinha como hoje o meio ambiente. Mas olha como são as coisas. Lá atrás, a gente já estava trabalhando no meio ambiente, no Rotary e na Fundação Rotária. E, através do desenvolvimento comunitário, nós montamos esse projeto de 50 mil dólares, encaminhamos, tivemos também todos os questionamentos. Tivemos a Susan como grande parceira, porque ela fala português, às vezes, de madrugada, eu conversava com ela, via e-mail, né, para tirar as dúvidas, super parceira da gente, para realmente ajudar a chegar no que se precisa apresentar para o Conselho e para aprovação desses projetos. Ela foi, assim, realmente maravilhosa também com a gente. Todas as dificuldades que houveram aqui no Direct também tivemos. O Valdemar Arnesto também, a gente sentava durante o dia. Como vamos resolver? Chama o pessoal, né, porque até neste momento a gente conseguiu um gestor para conduzir essa formação do grupo e também a nos ajudar a definir, porque nós não somos da área, né, muitas vezes, área médica, operativa, né, material de reciclagem, isso não é a minha área. Então, a gente também precisa trazer pessoas que entendam daquilo para que nós consigamos ter as justificativas necessárias para incluir no projeto. Porque um projeto, tanto disso, o desíduo distrital, que é esse, que a gente recebe anualmente, né, via distrito para a gente fazer projetos menores. Quanto o do subsídio global, duas questões são, assim, imprescindíveis. A questão é de você elaborar, justificar e a sustentabilidade do projeto. Então, tudo que a gente fazia com esse grupo, né, de cooperados, era realmente para garantir a sustentabilidade do projeto. A Fundação Rotária não quer financiar um projeto que você entregue um valor desse de equipamentos e daqui a um ano, que seja, meses, isso acaba. Na verdade, é o nosso investimento aqui, o investimento de cada um de nós, dos nossos clubes, do trabalho do nosso distrito, lá. Então, nós não podemos investir em um projeto e a Fundação Rotária, ao exigir questionar tudo o que questiona, está defendendo o que nós estamos fazendo, que é o nosso investimento. E aí foi. A gente, na época, colocou esses 50 mil dólares. Quando nós recebemos, recebemos bem mais, porque o dólar aumentou. e a gente conseguiu fazer uma segunda fase do projeto. Então, nós complementamos com outros equipamentos e a cooperativa ficou perfeita. Esses cooperados, eles são muitos, foram, porque também tem aqueles que passam com uma empresa e depois vão embora. Mas, desde o início que eu acompanho, porque eu acompanho até hoje, essa cooperativa, o Vila Alpina, corre até hoje, a gente teve já ex-presidiários acolhidos, ex-drogados, moradores de rua. Então, é uma cooperativa que não só atende os moradores da favela da Vila Prudente. Atende um grande leque de usuários de drogas. Hoje, predominantemente, nós temos o maior quadro de cooperados mulheres, que são a Rio de Família, que sustentam suas famílias. Então, se a gente pensar desde a época que a gente começou a formatar esse projeto, que foi em 2010, 11, até hoje, imagina quantos milhões de vida ali a gente já impactou. Porque a gente não impacta só o cooperado. Hoje, a gente tem filhos de cooperado entrando para a cooperativa. mães trabalhando para tirar os seus filhos do caminho das drogas e que vão para a cooperativa. Então, é um trabalho para sempre. Não é um trabalho que você começa, os projetos da Fundação Rotária, de novo, mesmo os menores, nós temos que pensar que eles têm que continuar sempre, seja através de um equipamento, de uma formação que você propicia. são projetos que têm de ser sustentáveis. E esse projeto realmente é um sucesso e eu fiquei emocionada no nosso instituto, porque cheguei até a chorar depois, quando eu fui atrás do Ivaldo, eu falei, eu quero, porque nós tivemos uma palestra numa sala com a Susa. E aí eu falei, ah, eu quero tirar uma foto com a Susa, né? Aí nós fomos para a plenária e acabou a palestra. Eu falei, eu falei, Ivaldo, fica do meu lado. Agora que eu te dão uma boca aqui, eu vou pedir para tirar uma foto comigo. aí sentada lá, sentei do lado, aí acabou a palestra, eu falei para ela, você pode tirar uma foto comigo? Ela falou assim, quem é você? Eu falei, ah, eu sou a governadora eleita do Distrito 4563 e sou uma das mentoras do projeto da Recife Favela. Quando eu falei em Recife Favela, a mulher me levantou, já me abraçou, tirou a foto e falou assim para mim, você sabe que o seu projeto volta o mundo e até hoje eu uso ele como exemplo de projetos que são desenvolvidos a nível mundial. Nossa, eu só não chorei uma foto. E parabenizou, parabenizou Vila Alpina pela... Eu falei para ela que a gente continua apoiando o projeto de várias formas. Hoje a gente tem um projeto paralelo que é chamado Recircular, que é um espaço que foi montado dentro da favela da Vila Prudente, que eu fiz um projeto de uma estrutura metálica para eles e com ajuda, a gente foi coletando ajuda e eles conseguiram montar essa estrutura, é um mini galpão, todinha estrutura metálica, onde eles vão trabalhar, devem inaugurar aí nos próximos meses, a coleta de plástico dentro da comunidade da Vila Prudente. Então, o trabalho exclusivo para coletar e reciclar plásticos e a gente, hoje também, eles foram convidados a conduzir uma unidade desse Recircular na Barra Funda. Então, o trabalho está constantemente evoluindo. Os três principais gestores da cooperativa hoje são formados pela ETC, eles fizeram curso de administração. Então, para mim, é um orgulho, eu continuo há 15 dias atrás, eu tive reunião com eles, eu estou sempre a par do que eles estão fazendo, dos projetos que eles estão fazendo e, assim, hoje nós temos a ênfase do meio ambiente e sustentabilidade da nossa fundação. Então, gente, é tudo de bom e o que nós precisamos realmente fazer é aprender a fazer os projetos. Investir no conhecimento, porque eu, quando comecei a fazer, eu também não entendia nada, eu abria aquilo lá, eu ia falar, meu Deus, eu não vou chegar nunca no final, eu nunca vou, não vou conseguir isso, porque são requisitos, é questão de conhecimento, de investigação e o que a gente quer fazer exatamente nessa gestão junto com o César e junto com a Comissão de Projetos Humanitários é realmente fazer com que os clubes tragam as suas doações, os seus investimentos na fundação rotária para as nossas comunidades. Então, você pensa numa Índia, Índia bate recorde de subsídio global no mundo. Nós temos a dificuldade da parceria, do parceiro, eu também tive, o Vila Alpina também teve parceiro. Como conseguir um parceiro? Faz, 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 preenchido daquilo, meu Deus, mas agora ainda falo-se parceiro, onde eu vou buscar? Aí, Paulo Eduardo, começamos esse trabalho. Coincidentemente, veio um grupo de estagiários da França, de Paris, fazer um trabalho dentro da favela da Vila Prudente patrocinado por uma organização lá de Paris, eles vieram fazer estágio dentro da favela. E o nosso projeto ali estava rodando, de boca em boca. uma das estagiárias ficou sabendo do projeto, foi até o Cristiano, que é um dos gestores da cooperativa, eu tenho interesse em ajudar a fazer esse projeto. Aí, ah, mas é a dona Ana do Rotary, do Alpina, que está cuidando. Pede para ela vir até aqui. Fui eu para a favela, entrei lá, ela estava me aguardando, meu prazer, prazer, eu li o projeto, eu quero ajudar. Eu falei assim, o que eu preciso de ajuda realmente, a maior dificuldade desse momento é o nosso parceiro, que a gente não está conseguindo um parceiro internacional para fechar o projeto. Aí, eu falei, vou te ajudar. Eu fui intercambiada de Rotary, na Austrália. Me arrepia. Eu conheço um governador do distrito da Austrália. Eu amei o projeto e eu vou ligar para ele, se você me autorizar, lógico, lógico, vou enviar um projeto para ele, eu vou ligar para ele hoje para a gente passar esse projeto para eles para ver se eles entram na parceria com a gente. Mandou o projeto, o governador daquilo, mandou lá o clube, o conselho, e aí, reuniu o clube lá, aprovaram, e eu já tinha um parceiro para o projeto. Então, o Royal Air Club de Watertown, na Austrália, é o parceiro desse projeto, e ainda, contando com os obstáculos, caminhamos, mandamos para a Fundação Rotária, tudo certo, preenchemos o formulário, quando bateu na Fundação Rotária, foi negado. Meu Deus, negado. sim, o Rotary Club de Watertown, não realizou o seminário de gerenciamento de subsídios. E todos os anos, o Paulo Eduardo bate na tecla, Fundação Rotária bate na tecla para os clubes, convida, manda, e que os presidentes e os clubes normalmente, faz um seminário, vou fazer seminário, de novo, não manda representante, não faz um seminário, resultado, não está habilitado a receber nem o subsídio distrital, quanto mais o global, porque no gerenciamento de subsídios você entende as suas responsabilidades quando você recebe essa verba da Fundação Rotária para investir num projeto. Então, se você não tem o memorando de entendimento, se você não tem a formação do gerenciamento de subsídios, que todo ano deve ser feito pelo clube, isso habilita o clube a receber os subsídios, tanto o distrital, quanto o global. Ah, fui eu com o programa para ir agora. Aí, não contente, o governador lá da Austrália se mexeu e conseguiu fazer um treinamento de gerenciamento de subsídio para o clube Gordertal. Foi o que resolveu o nosso problema, a Fundação aceitou e aí viraram parceiro do nosso projeto e o projeto prosseguiu, o projeto foi em torno de 250 mil reais, o total e o impacto é até hoje. Então, esse projeto é um impacto permanente. Então, é isso. E eu quero, de novo, agradecer ao César e estar aqui a oportunidade de estar com todos esses mediadores maravilhosos, Cacima, maravilhosa também, sempre, já esteve nos nossos fóruns aqui na Alpina e espero que a gente consiga transformar o Distrito 4563 numa máquina de fazer projetos. Inscreva-se no meu canal, Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal, por que não agora, Marilza Caria.